Vamos saindo! Essa é a canção. É daqui a pouco. Já peguei o fui. Eu acho legal essa carreta aí. É legal. Já peguei algumas vezes. Acho que deve estar aqui atrás. Ah, a Dani ficou parada ali. Ela deixou o caminhãozinho dela aí. Vamos lá. Vamos. Olha o caras passeando na empresa aí. 240km. Não, só estou dando a volta porque eu peguei a carreta agora. Ah, você pintou de rosa também a teu? Peguei. Só eu de azulão. Azulão. Achei a minha aqui. Opa! Ah! Estou tendo aquele show de habilidade. Para engatar. Vagarinho. Vagar e sempre. Mais uma no Tudo Mole, né? Depois a gente muda lá que senão... Ah, tá. Mas é divertido, né? Mas não é perigoso isso aí? Tudo mole, né? Ah, tá louco? Fora! Vai que o negócio muda de figura. E daí? É. Aí. É segura, né? Estão na frente de novo, é? Vai, vai. Pode dar. Então tá, então. Gostei do rosa aí, cara. Cheio de desenho bonito. O da Melissa tem um laço ali do lado, né, Melissa? É, o lacinho do... Que aí, vovô? Não, pode ir. Câncer de mama? Mas essa aí... Mas a pintura... É... Especial, essa aí não? Ganhei da... Da Dani, do caso. Ah, tá. É, me deram de presente. Essa pintura e o... Não, mas esses dois... Deve ter que contar. São a mãe pra gente. Eu ganhei esse vídeo também. Uma da... 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 Da Ucrânia lá. Ah, o da Ucrânia. É, eles fizeram um xuxo lá pra me ganhar, né? Só tinha meu nome lá na Ucrânia. Eu vi, é. Eu ia reclamar, mas tudo bem. Eu não queria mesmo a pintura da Ucrânia. Só tinha meu nome lá, né? Ah, vovô ganhou! Que beleza, maravilha! Eu ia reclamar, mas... Não era pra contar, né, Cassio? Não. Agora... Eu ia pedir a auditoria desse sorteio aí. Eu falei... Eu ia pedir lá no site, lá, ó. Auditoria. Vire à direita. Cuidado, Cassio. É isso. Quase que não dá tempo. Quase que não dá tempo pra brincar. Eu saio de lado ali. Eu adoro que saio de lado e volto... Rápido pro outro lado e capotar. É. O que você quer assim, Dota? Vem ali. Dota é uma das minhas filhas aqui, né? Tá no... Ensino no meu pescoço aqui, né? Quem? Ah... É uma das gatas minhas. Cindy. Cindy Lauper. Ah, elas ficam? Fica. Fica. Fica, só grão. As minhas são todas ali. Minha tá em cima entre o encosto da cabeça da cadeira e minha cabeça aqui. Nossa. Durata, que nem louco. Você tem quantos mesmo que você falou? 26. Coisa de louco. Meu Deus do céu. A gente mora em casa, né? Ah, mora em casa. Casa grande. Quer dizer, casa... Quintal grande. Mas eles têm um local. Eu fiz um... Peguei um pedaço da casa e fiz um gatilho, né? Quando fecharam. E eles não... Eles não... Eles saem ou não? Solta, eles vão pro telhado aqui e tal... Mas aí... Eu tenho estratégia, né? Deixo eles sem comer aí... No dia, eles passam bem e tal... Aí, à noite... Depois que eu solto, eu chamo eles pro gatilho e vem todo mundo. É... Os meus... Os meus é um despertador. Seis horas da manhã, eles dormem todos dentro de casa aqui. Aham. Seis horas da manhã, eles ficam miando aqui pra minha esposa levantar. Da minha esposa levanta, eles vão atrás. Eles sabem aonde que ela guarda a ração. Guarda a ração. Eles vão lá no armário e ficam olhando pro armário. Até ela morra. Cata muito, espera. Cata muito. Não. É uma inteligência fora de série. Eles são muito inteligentes. Demais, demais. Até... Eu queria... Conseguir um gato daquele... O gato de bengal. Bengal, né? Já viu ele? Ah. Aqui tem um cara que cria aqui em Floripa. Mas sabe quanto filhote? Ah. E não tem. Você tem que comendar pras crias que saem. Quatro mil reais. Nossa. E tipo, você tem que ficar na... Tem que ficar na fila lá. Porque... É... Ele vende tudo. Tipo, se eu ligar hoje lá, ele não tem. Ele vai... Tem que comendar pra uma próxima cria dele. Eu... Eu... Eu acho legal quem compra, quem cuida. Mas eu sou meio contra o negócio da venda de animais. É não. O meu... Pode falar. Mas gato... 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 Gato de raça. Ou até cachorro. Sabe que tem problema por causa de inseguridade, né? DNA, né? O caramba. Gato de raça. Exato. Um monte de problema. Descruza com parente, né? É. Os meus são tudo gato adotado. De rua. É. Os meus são. Mas eu queria porque eu acho muito bonito aquele gato. Parece uma onça, né? É. É lindo, lindo. E o temperamento dele é mais agressivo que o normal nosso aí, né? Ah, sim. Porque ele é da linhagem da... Bem próximo do Selvagem, né? Do Selvagem, exatamente. Então ele não é um gato assim, muito doce, assim, pra... Se bobear, ele te morda, ele te arranha. Aham. É, ele é meio... Meio sistemático. Depois você procura, você que gosta de felinos, tem um canal no YouTube que é o Instituto Onça Pintada, o IOP. Aham. Já viu eles na internet? Não. Meu, é incrível. É incrível como é que eles tratam aquelas onças. O cara entra... Meu, eles entram, é que nem gato, cara. Eles pulam em cima, brincam. Não é uma onça, são várias onças. Eles reproduzem, né? Trocam com outros institutos de... Instituto de conservacionista, né? Aham. Quando você procura na internet, o... É incrível eles brincando com a onça. Você fala assim, onça, um animal super selvagem, agressivo. Cara, é um jeito de tratar. Tá. Mas você viu aquele vídeo daquele cara que criava o leão e a leoa? E daí ele soltou na África lá? Não. Depois de dois anos ele foi lá no local que ele soltou. Aham. O leão e o seu leão quando viram ele, mas era assim que nem cachorro assim pra ele. Aham. Quando viram ele... É. Viram nele, lambia ele. Dois anos depois. Ok. Só que ele ficou com dó porque não era habitat dele, ele morava numa casa e tal, não tinha espaço. Isso. Ele foi e soltou lá, né? Mas daí é um animal já com... Como é que eles falam? Com aquela etiqueta deles lá pra rastreamento e tudo. Ah, sim, sim. Com chip e tal. Isso. E dois anos depois ele foi lá, no mesmo local. E daí diz que ele ficou chamando da maneira que ele chamava eles. Ai, capotei. Ai, garçom. É que a menina ele encostou num carro. Não, eu não capotei. Eu tava vindo na pista do meio e dei de cara aquele carro lá. É, mas eu não encotei ele no carro. Não, eu virei e só faltou virar. Dos dois lados. A menina que ela bateu, ela nem perseguiu. Eu girei pra um lado, eu girei pro outro, mas eu vi que ia capotar. Mas segurou. Não, já de boa. E daí, pô, é um negócio bonito de ver assim. Ah, sim. Depois você procura o IOP. IOP, né? Instituto Onça Pintada. É incrível, entendeu? Ah, IOP. IOP. É no Facebook ou no Instagram? É no Facebook ou no Instagram? É no Facebook ou no Instagram? Mas é Facebook ou Instagram? Tudo. Facebook, Instagram, YouTube. Eles dependem da doação, né? Eles conseguem bastante coisa. Mas é lindo o lugar e é um casal de biólogos e o filho, né? É demais. É demais. É demais, né? Mas você vê, né? Eles tratando a onça, meu, e as onças respondendo como se fosse gatinho, assim. Ele entra... Mas eu vejo assim, né, Melissa? É o carinho que você dá para o animal. É o carinho. É, exatamente. Você tem o carinho, não tem. Ele... Você, ele vai respeitar. Outra pessoa, ele pode atacar. Mas você, ele sempre vai respeitar. Ele sabe que você é um cuidador dele. É incrível. Eles cuidam, né? Eles cuidam, né? Eles cuidam, né? De filhote. Dorme. Do lado da cama quando é filhote deles. Pois eles vão... Mas eles sabem também, né? Eles vão colocando... Tem a jaula do adolescente, a jaula da onça mais adulta. Então eles vão ambientando eles, sabe? É muito legal. É tipo assim, ó. É... Que nem eu tenho cachorro. Eu gosto de animal. Eu, às vezes, tenho... Eu chego em casa que tem cachorro grande. E tipo, de raça, bravo assim, né? Pô, cuidado que é bravo e tal. Você começa a conversar com o cachorro. E você leva as costas da tua mão para ele chegar lá. As costas da mão, é. Sabe? Ele não se sente atacado. Agora, se levantar... Você vê, o próprio cachorro, ele é... O cara adessa para ataque e tal. Mas o dono, ele nunca ataca. É. Porque ele sabe, é convivência. É o cara que trata dele. É o cara que cuida dele. Entra a direita em casa. Vai freando aí. Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Isso é verdade mesmo, bicho. Eu tenho cachorro, gato, pato. Pato? É, tenho dois patos aqui. Tem um casal de pato. Mas é domesticado ou não? É, domesticado. É, porque tem uns paredes embaitindo a noite para lá. Que eles são uma galinha. A galinha fica dentro de casa. Tem nome, tira o nome, a galinha vem. É um sábio, cara. Pegue a saída. É, não. E já deu vários patinhos. A gente já doou. Bastante. Agora a gente tira os ovos para ela não chocar. Porque senão dá muito pato. A gente tem que ir arrumando gente para doar. E... Muito engraçado isso. Mas o pato, o macho, é bravo para caramba. Ele... Nossa, você vai dar comida para ele? Dá uma picada. Foi, ó... Chama ele de Nerso, não Nerso. Nerso. É pato ou é ganso? Pato, é pato. A Carmen aqui queria ganso. Eu não lembro ganso. Não, porque o ganso é um cachorro, né? É um cachorro. Além de ser bravo, barulhento, né? O ganso é um cachorro. Ele vem em cima de você e ele vem para... E daí o bico dele é tipo serra, né? Bico dói mesmo. Ah, demorou para abrir aqui a minha... É... Os dois da esquerda era... Sem parar. Lido. Ah, tá. Então vou passar aqui. Pode passar. Pode ir. Ô, Cassio, não precisava nem entrar ali, sabia? É. Olha lá na frente ali, não vai sair. É que você não tão... Olha no mapa ali. Lá na frente, ó. Ele vai voltar para a pista, ele vai... É. Você passa direto ali, não pegava. Isso aqui é para quem vai aqui para... Para essa cidade aí, ó. Tá vendo? Aí você entra ali por baixo, passa na rotatória e entra para a esquerda, ó. Nós podia passar direto, não paga pedágio e ia direto, ó. Será? Entrava aqui mesmo, será? É. Vai direto. Ah, não. Aqui tem que sair... É. Tem que pegar uma... Para a direita. Como se fosse na marginal do meio. Você não sai mais da marginal. É. Você vai parar lá na dutra. Não, pior que sai ali, ó. Tá vendo aí, ó. Mantenha a saída. Olha aí, ó. Ah, é. Tinha uma saída aqui. Ó. Não sei se ela... Ela está para o lado de baixo. O lado de baixo é a mão aí, ó. E... 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 Aqui é? Não, vai... Ah, a direita, né? Aqui. É, lá onde a Melissa foi. É, eu também pensei que era para lá. Vai dar reto, Cass. E aí? Conseguiu... Conseguiu o precal ou não vou? Ó, se guia. Ó, se guia. Ó, se guia. Não, eu vinha devagar, né? É. É. É vantagem para devagar, né? É. É, não. Conversando, né? Pela... Pela... Pela que pareça, mas tem muito sítio. É interessante, né? Que tem o litoral, tal. Tem a parte da praia mais... Mais perto da serra. Tem que ir meio longe, assim. Tem muito sítio. Então, tem uns amigos que tem sítio. Por isso que eu peguei pato, peguei... Tem muito sítio. Uma delícia. Você nem parece que você está no litoral. Aham. Legal, assim. É... Uma mistura de litoral com a costura. Se você vai para São Sebastião e Ubatuba, a serra já é mais próxima da praia. Então, você não tem muita área. Ubatuba, mais ou menos. Escaraguatatuba tem uma área muito grande, assim. Está cheio de sítio. Cheio de... Muito gostoso. Tem uns amigos, né? Que moram em sítio e... Aí tem todo tipo de animal. Prepare-se para virar à direita. Sim. Está lá. Você nem parece que você está na praia, né? Na praia. Vire à direita. E o vovô cortou o caminho. Cortou, cortou. Eu entrei contra-mão ali atrás. Mas não é perigoso. Não é perigoso. Não é perigoso. Motorista. Motorista ainda. Mas não é perigoso ou motorista? Não é perigoso motorista. Novo, não é perigoso. Não é perigoso. Aqui é gurizada. Gurizada é lá de Santa Catarina. Morei no Paraná é peazada. Coisa feia. O guria, na realidade é do gaúcho, né? Do gaúcho, né? Ele chama guria, guria... É mais guria. Piazada é muito feia do Paraná, putz que eu gostei. É, piá é do Paraná. Mas você é do Paraná, né, vovô? Eu sou. Derrubei uma plaquinha. É, você é do Paraná. Eu sou do Norte Velha. Eu tava falando, eu morei em Ponta Grossa. Até tem uma piadinha, né, de Ponta Grossa. É, com as garotas de Ponta Grossa você não pode casar com as meninas de... Viver de frente. Não, ó. É, mas como é que é a tua? Ah, eu não lembro o nome da outra cidade. As meninas de Campo Largo gostam dos caras de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Campo Largo. Campo Largo é na descida ali da... De Curitiba, né? Prepare-se para virar à esquerda. Ô, Cass, tem uma máquina aqui, ó, de 60 toneladas aqui, ó. Oi, ó. Esperando nós aqui. A hora que você entrar vai ver aqui, ó. Com pé de largue. Um trem. Uma locomotiva. Prepare-se para virar à esquerda. Essa é aquela de 60 toneladas. Ah, aquela... A carga mais pesada do Euro 3. Vire à esquerda. Tá aí esperando alguém, um corajoso, para carregar ela. Ah, o meu... Esse Mercedes aqui chora para levar um desse. Até a vista. Você tá louco, pegar uma carga dessa, você não vai subir, não. Onde vai entrar ali? Onde não passou? Essa aqui, ó. Essa é da amarela, né? É. É. É da amarela? É, um portão amarela. É da 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 amarela. Agora, você vai ter que levar esse baú para lá, porque não é... Aqui não é a melhor empresa. É mesmo, né? Eu vou estacionar de leve, não ficar fazendo mal nada. Ah, fazer feio na frente de vocês, né? Não estacionou? Não, eu vou estacionar, mas de frente. Ó aqui, ó. Tá beleza aqui. Finalmente chegamos. Pô, não saiu mais evento da World, né, cara? É, por enquanto não tem nada, né? Zora que não. O último foi qual, hein? O último foi... Não, o último foi a do volante. Ah, do Transmaster, né? É, teve a primeira foi a do... A do IOMI. Depois do IOMI teve a do volante. Ah, teve do Natal, vovô. Ah, do Natal também. É que a gente ganhou os LEDs e tal. O Natal também eu peguei. Eu tava vendo lá os prêmios, o último foi o Natal, o LED. É, cara, a gente ganhou a pintura toda. Uhum. Vai estacionar, Melissa? Aqui, ó. O meu é aqui. Ah, o seu aí. Ah, o meu é entre essas duas carretas. Peguei de preguiçosa aqui, peraí. Eu já saio daqui. Ah, não. Não atrapalha não. Aí, dá um prazer. Ah, agora foi excelente. Pô, não é gostoso rodar assim? Mais tranquilo, né? Ah, eu gosto de correr um pouquinho mais. Mais adrenalina. É por isso que você gosta de adrenalina. Você trabalha com o coração. Ah, com auto-peça de coração, então. Auto-peça. Sabia que tem válvula mecânica já artificial, né? Ah, sei. Válvula mitral. Como é que é o nome? Mitral cardíaco. É, a mitral. Tem a mitral e mais outra lá que eu não lembro o nome. O coração não trabalha, né? Vamos ver. Vamos ver por que esse equipe chama mitral? Ela lembra uma mitra, que é aquele chapéu de... chapéu de papá. Ah, tá. A Carmen está me corrigindo aqui. Espera aí. Quem, amor? É chapéu do bispo que lembra. Do bispo. É. Já levou um puxão de orelha aí. Já levou um puxão. É do bispo, né? Do papa. Que se chama mitra. A aula de anatomia de biologia, né? Que a gente teve também. Nossa, na minha faculdade, vovô. Tchau.